Boa noite pessoal, vamos iniciar a semana aqui, eu e o Emanuel, hoje domingo à noite, tá, primeiro candle, a gente tá aqui no gráfico diário, né, do gold, o ouro, a gente já vê aqui que teve um movimento já legal de baixista, né, de queda, e inclusive ultrapassando ali a abertura do candle anterior, da sexta-feira, né, e tá se movimentando aqui pra vir testar esse suporte aqui, tá, então é aquele negócio, conforme o vídeo anterior, ele respeitou legal aquele ponto que a gente traçou de um 1347 mais ou menos, né, pode ver que aqui era o parâmetro, ele respeitou, deve tá buscando aqui essa região essa semana, hoje, amanhã, talvez, tá, essa região aqui, e se passar essa região aí, vamos vir pra essa segunda, tá, mas pra gente que opera, é, venda nele, né, ele tá ali acima da média, a média não mostra aqui, mas tá acima da média móvel MA200, e tá num movimento de queda aí, a gente, muita gente tava armado com venda, eu, inclusive, e aguardando aí dar uns frutos legais essa semana no gold, então, pra gente que opera a estratégia MA200, quando o H4, é, no H4, quando tiver um candle de subida, a gente joga a venda aí, se não tiver nenhuma ordem próxima, a gente joga a venda pra aproveitar esse possível movimento de, de queda aí do gold, tá, é, então o ponto, chave é aqui, lógico que se passar aqui do 1347, se ele começar a voltar, estourar aqui o 1350 pra cima, aí a gente já começa a analisar o cenário diferente, procurando uma nova venda no próximo suporte, mas, não sei, acho bem difícil, né, já começou com o movimento aqui do pessoal se desfazendo do ouro, e acredito que ele deva testar, pelo menos, essa parte já no primeiro momento, e dependendo do que for aí, vai longe pra baixo, mas, é só uma análise, né, ele pode também subir e descer, a gente não sabe, mas os pontos são, 1,1347, topo duplo, primeiro topo, segundo topo, testou, e aparentemente bateu lá e tá voltando, tá, então, é, portanto, instrumento aí de reversão no gold, beleza, galera, essa é a análise do gold por enquanto. E aí, pessoal, então, vamos lá pra agora pro euro dólar, tá, euro dólar também é diário, tá, veja que tá no diário, bom, a gente tá nessa seguinte situação aqui, pela linha traçada, houve um pequeno espaço ali, que pode ser considerado por alguns já um rompimento, tá, e eu ainda aguardaria, pode ser um falso rompimento, tá, então, ainda não posso considerar de fato um rompimento, acho que um rompimento a gente poderia considerar se ele passar aqui um 1350, e aguardar o próximo candle e ver se ele vai, então, ainda não considero, tá, então, ele pode ainda chegar a voltar aqui pro canal LTB e voltar ali a região que tá meio ainda encavalada, mas buscando aqui fundos, né, como ele pode de fato aqui romper e ir pra buscar topos. A situação do euro dólar aqui, ela tá bem, não tá muito definida, né, acredito que a gente tem que aguardar as movimentações do candle, ele tava respeitando legal esse canal, né, e agora não sei dizer exatamente se esse canal vai se manter por muito tempo, tá, então, mas acredito que os pontos que a gente deva elencar como chaves aqui são, né, vamos ver aqui, um 1350 já seria o rompimento dessa, desse canal LTB, e aí, essa região aqui, ó, de um 1450, um 1425, mais ou menos, já seria a próxima região, tá, se romper, aí nós posicionaríamos uma venda, né, olhando, claro, o gráfico H4, uma venda aqui no 1420, um 1425, mais ou menos, tá, mas isso se romper aqui, um 1350, tá, caso ele revolte ali dentro do canal e fique, então, aí a gente considera como um falso rompimento e analisa aqui dentro desse canal, aí ele já estaria já baixando mais e a gente ficaria nessa região aqui, tá, tá, então, olhando nesse contexto, o euro dólar está imprevisível e a gente tem que aguardar os candles se movimentarem aí, então, não tem muito o que dizer ainda se ele já rompeu ou não, tem que aguardar as movimentações seguintes, tá, então, o euro dólar agora é deixar ele mexer e ver o que acontece, tá, os pontos seriam esses que eu tracei ali agora, aguardar pra eu ver, se for pra baixo, aí a gente fica com essa região aqui, ó, essa região aqui de resistência, caso ele se posicione pra cima, aí a gente se posicionar aqui na venda nos candles de H4, beleza, galera? Valeu!